O caminho para o amor é tão bom, não sei se o poderei alcançar, não, não, como se o meu sonho fosse real, mas que confusão, nem sei bem o que, saio para se passear, Pensa-se o que eu vou encontrar, será que vais me conhecer? No meio dessa gente é quase impossível, oh não, gosto de mim, é onde o que quero ouvir, dizer estas palavras, que amou-te, não consigo explicar, quero ser eu, Adornas o teu coração, farei tudo para tornar isso real, eu amo-te, é onde o que quero ouvir, dizer, sentir, não consigo, quando te for beijar, eu quero ser um bom som, para chegar ao céu, e sentir-me a estrela mais linda deste mundo. A CIDADE NO BRASIL